A MÃO DE SANGUE E cá estou eu novamente para vos contar o desenrolar da nossa história. Devo advertir o quarto amigo que me está a ouvir de que melhor fará em aproveitar a oportunidade para esquecer este trágico relato e imaginar que Júlio foi apanhado com a mão na botija, melhor dizendo, na poncheira. Bem, mas não foi assim que aconteceu. Quero então escutar o restante, mas saiba que para desenhar este lance terrível não há cores suficientemente carregadas na minha paleta de humilde contador de histórias. Rosália, apercebente do homem que havia enganado, daria agora razão ao seu querido pai e juntamente com Tomás, entregariam à justiça o malvado assassino. Júlio? Malvado assassino! Completamente fora de si, Rosália atira-se contra o assassino. Leandro levanta-se sobressaltado e compreende tudo. Júlio, ao ver-se arremetido por Rosália, havia inadvertidamente entornado toda a poncheira no chão e tremia. O malvado, porém, no meio do perigo, lança Rosália para os braços do pai e, pedindo inspiração ao demónio, força a passagem, fugindo no momento em que vários criados se aproximavam seguindo Tomás. Seguiram logo em perseguição do fugitivo, que lhes levava alguma dianteira e corria veloz. Fernando, és tu? Sou, sim. Estás armado. Tenho a pistola carregada e uma faca. Mas, Júlio, o que sucedeu? Corremos perigo, Fernando. Mas qual? Ou de perdermos a liberdade, ou pior ainda, à cabeça. Se não fugirmos sem demora. Não há tempo a perder, Fernando. Sobe ao escritório e traz-me o dinheiro e o punhal que estão dentro da escravaninha, enquanto eu vigio se nos perseguem. Vamos agora. Vamos. São eles. Fujamos, Fernando. Assassino! Não me permitam. Agora fugamos, Fernando. Se tens amor à vida, se não queres cair nas mãos de Leandro, segue-me. Os criados que perseguiam os fugitivos correram naquela direção e chegaram ao lugar onde estava caído Tomás. Mas, quando viram o sangue que lhe borbolhava das feridas, ficaram assombrados. Deixaram de perseguir os assassinos e levaram o corpo para casa numa desesperada tentativa de perseverar algum sopro de vida no corpo ensanguentado de Tomás, mas sem resultado algum. Senhor Leandro, vossa senhoria? Onde estão os seus companheiros? Ali, na feitoria, meu senhor. E o assassino? Ele e o irmão levaram-nos muito à dianteira, mas ainda assim foram infelizmente alcançados por Tomás. Dizes infelizmente? Sim, senhor, porque esse encontro custou a vida de um dos seus mais fiéis servos, o bom Tomás, que um dos malvados feriu gravemente com um tiro. O quê? Assassinado, meu fiel Tomás? Isso é horroroso. E os assassinos? Fugiram? Evadiram-se esses miseráveis sem ao menos levarem na testa a marca infame que lhes é devida por ferro em brasa? Tomás, meu bom Tomás, vítima da sua fidelidade. Quero que me o traga. Quero abraçar o corpo do meu amigo. Meu Deus. O meu coração já não pode resistir a tão fundos golpes. Conta-me. Como foi isso? Narra-me essa desgraça. Deus me dê força de ânimo para te ouvir. Depois do desafogo à dor que o seu infortúnio lhe causava, o velho brasileiro não pôde ocultar o rancor que sentia pelos assassinos. Levando as mãos aos olhos molhados de lágrimas amargas, caiu fulminado na poltrona. Permaneceu assim alguns segundos até que escutou a sua filha tornar a si. Rosália tinha os cabelos em desalinho e o semblante anuviado uma cadaverca palidez. Passado algum tempo, estendeu os braços para o pai e deixou correr as lágrimas quais formosas pérolas. No mesmo momento, os dois malvados irmãos seguiam o caminho sem descansar, temendo ver surgir diante de si os enviados à justiça. Por fim, já à noite cerrada, descobrem à longe uma herdade. Pedindo-lá a guarida, puderam comer e após recuperar forças retornaram à sua fuga, deixando com pagamento dois cadáveres, o da ama e do criado que tão bem os haviam recebido, receando os irmãos que estes conduzissem os homens de Leandro no seu encalço. Mais não restou do que uma mão de sangue marcada na parede com o sangue dos inocentes, salpicado furiosamente na parede pelo veloz movimento da faca de Júlio. Seguindo varedas e caminhos, puderam chegar à cidade do Rio e no mesmo dia meteram-se numa barca holandesa rumo a calhau de limba. A mão de sangue Uma rádio-novela do Teatro Bolo do Caco em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e com a 88.8 JMFM Direção de atores de Eduardo Luiz Montagem e edição de Miguel Guarda Produção e adaptação de Xavier Miguel a partir do romance de João Augusto Ornelas.